Everybody, welcome to the best English class in Angola, Eric Class, welcome. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o uso dos adverbos de quantidade. Há muita confusão por ali, como usar o how much, o how many, o little, o enough, o a lot of, a few. Então nós vamos aprendê-los como usar estes adverbos de quantidade, ok? Vamos começar com o how much. Qual é a diferença entre o how much e o how many? Primeiro, para você entender como usar cada adverbo, precisas entender a definição do que é adverbo de quantidade. Informa a quantidade dos substantivos. Então, os adverbos é que regulam os substantivos. Agora, para dominares o uso, precisas conhecer os tipos de substantivos que existem. Existem dois tipos. Os substantivos contáveis e os substantivos incontáveis. Então, os adverbos de quantidades, o how much, o little, o enough, anote aí, anote, tá? Os adverbos, how much, little, enough, o a lot of, too much. São adverbos, são usados com os substantivos, com os substantivos incontáveis, ok? Vamos aqui na lista dos adverbos para entendermos melhor. O how much, o feel, little, a lot of, too much, thank you much. São adverbos usados com os substantivos incontáveis. Se há alguma coisa que não consegues contar, como água, areia, dinheiro, que é infinito, coisas infinitas, como o ar que respiramos, como as águas, você não consegue contar as águas. Então, devemos usar com estes adverbos, much, little, e assim por diante. Take os exemplos, né? How much water do you drink? Ok? Qual a quantidade de água que bebes? A quantidade de água que bebes. Você não pode perguntar how many water? Porque water, água, é um substantivo incontável. Tem que ser o how much. I drink little water. Eu bebo pouca água. Você não pode usar um outro adverbo que não seja little. Por exemplo, tu não podes falar I feel water. I feel water. Não podes. I drink a few water. Tem que ser little, porque little usa-se com os substantivos incontáveis. I have enough money. Tem um dinheiro suficiente. O enough pode ser usado tanto com os substantivos incontáveis como contáveis, porque tem a ver com insuficiência. Ok? Vamos aqui. Temos mais exemplos. I drink much water. Tu não podes dizer I drink many water. Não. Ok? There are a lot of sand here. Sand quer dizer areia. Então, tu não podes dizer there are many sand here. Tem que ser a lot of sand here. You speak too much. Too much. Palavras são incontáveis. Então, too much. Não é? You speak many. Tu falas muito. É you speak too much. Agora, para os substantivos contáveis. Pessoas. Você pode contar o número de pessoas. São bilhões. São um milhão. Um milhão de pessoas. E assim por diante. Então, podes dizer how many. How many people were there? Quantas pessoas estavam lá? I feel. Poucas, né? But enough. But enough. Me suficiente. I feel better enough. Me suficiente. There were, I feel, not many people. Havia poucas pessoas. Não muitas. Então, pessoal. É muito importante que saibas o uso destes adverbos de quantidade. Ok? Estamos aqui a falar. Vou usar. Vou usar aqui a escova. Para não subliarmos os adverbos nos quais nos referimos. Ok? Estamos a falar do... A little. A lot of... Não. Mal sublinhado. Deixa aqui puxar mais. Para toda uma boa visão. Estamos a falar do... A little. A lot of... A lot. Enough. Many. Much. Estes adverbos, são adverbos de quantidade que devemos usar para substantivos incontáveis. Para substantivos incontáveis. Já vimos os exemplos. Ok? Oh, oh. So much. Many now. Agora. O feel. I feel. I feel. Enough também. Entire. Less. Many. Ok? Estes adverbos, são usados com substantivos contáveis. Few people. Enough people. Entire. Less people. Many people. Ok? É importante saber o uso. Não tem muito segredo, pessoal. Revisem, revisem, façam exemplos. Para então facilitar. Assim foi a aula sobre como usar os adverbos de quantidade com os substantivos contáveis e com os substantivos incontáveis. Thank you. Eu sou a aula sobre como usar os adverbos de quantidade com 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 os adverbos